Senhoras e senhores, estamos aqui pra jogar um pouquinho de Gaius Retaliation, um mapa que o Nelorian me mandou um desafio pra fazer. E nós vamos jogar junto com o pessoal BR que animou de vir jogar junto com a gente. Gaius Retaliation é um mapa de online RPG cuja funcionalidade é você crescer na partida, você escolhe um herói, você farmar, como se fosse um MMORPG, só que dentro do Warcraft 3. Tem sistema de save, tem sistema de loader e eu espero que dê tudo certo por aqui, por causa que a gente deu uma testada, a gente tá jogando no Reforged, a maior parte da galera testou no The Frozen Throne, mas ainda não no Reforged. Vamos ver se vai dar certo por aqui, hein? É, o Fred mandou, a gente tava conversando aqui no chat, enquanto isso o Fred tá comentando que não tinha Taverna, não tinha Warden, não tinha Shadowhunter, Crypt Lord, Blood Mage e isso na transição do Reign of the Frozen Throne. Era muito, cara, era muito louco. Não tinha shop de cada raça, tinha shop do Goblin e esse spell que tinha era muito louco também, cara. Eu sempre acabava comprando achando que ia invocar esqueletinho, mas era de spell. Quanto de gold que era aquele lá? Era bem... opa, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Uh, que louco, velho. Aí, deu certo, deu certo, deu certo. Só deixa eu desativar o programinha aqui que deixa as coisas. Tá, posso escolher Ranger, Valkyria, Clérigo, Clérigo, Místico, Ladrão, Magician, Magician ou Squire. Tentei não pegar a mesma classe, mas se quiser pode, não tem problema. Tentem não, mas se quiser pode. E aí, chat, quem que vocês querem que eu escolha? Valkyria, Ranger, Squire, Magician, Chief, Místico ou Clérigo? Ladrão. O cara tá falando pra eu ir de ladrão, velho. Eu não sei se essas músicas vão me dar strike, então eu vou abaixar bastante, tá bom, chat? Vai, Bilbo. Vai, Bilbo. Tem Místico? Mas qual que é a diferença entre Místico e Magician, velho? Sward, Axis, Hammers and Staves. Pesk Melee. Pesk Kaster Class. Cultivar. Pesk Melee Damage Class. Average Defense and High Attack Rating. Potei dois pra Mago. Que Místico é mais, mais centrado em... Ah, então alguém, o Nelore vai ir de Clérigo, beleza. Então, tenta pegar alguma classe mais mágica. Vamos de Gandalf, então. Vamos de Gandalf. Eu sou muito velho por isso. E aí? Nossa, eu tô com muito medo de clicar aqui e der problema, velho. Alguém escolheu uma Catarina ali no meio? Nossa, tem até estoninha, velho. Mano, que mod louco, velho. Eles dizem que a Wrath de Gaia veio por nós. Foi sem dúvida, quando os cânceres no Reino do Sul encontramam misteriosos mushroomos crescendo na grande floresta. Alchemistas e mages disseram que eles eram harmlos. Mas eu tive minhas dúvidas. Caraca, velho, que louco! Tem uma Lore, velho! Tem uma Lore, velho! Eita! Eita! Milsson! 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 Não! Não! Joga, velho! Caramba! O mercado está terminado! O que você quer? O que você quer? Ah, eu estou muito antigo por isso! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim, sim! Eu estou pronta! Acho que... Eu vou fazer isso! O mercado está terminado! Sente minhas ferramentas! Eu estou perdido, velho! Sim, sim! Eu já estou meio perdido! O que tem em tudo aqui? Eu vou fazer isso! Eu estou pronta! Eu acho que... O mercado está terminado! O mercado está terminado! Eu vou fazer isso! Sim! Tudo bem! Você está pronta? Sim! O mercado está terminado! Ah, parece aqui! A vida dos bonecos que você está batendo! Aparece o seu DPS! Mano, isso daqui... Mano! O mercado está terminado! Eu estou pronta! Eu acho que... Sim! O mercado está terminada! É, que da hora, velho! Eu sou o... Eu sou o... O velhote... O... O velhote tanker! Me cura! Isso! tem várias várias mudanças nos atributos também cara tá de boa é mesmo mais uma questão em cima e pelo que eu vi isso daqui aumenta meu meu ataque só e olha que da hora velho como é que os caras fizeram isso eu tenho cinco globos de fogo cada vez que eu ataco some um velho e cada um eu acho que tem um efeito diferente é cara que sensacional que que os caras fazem no o arcrash 3 cara tá peguei a gente tá só no comecinho ainda e muito tipo diferente de rpg online no no arcrash 3 tem aqueles que são muito mais lentos de progressão e tem alguns que são tipo extremamente caóticos monte de bicho você tem que ficar farmando entra em dg assim dó nem piedade pelo visto isso daqui vai ser e de de um jeito mais lento a progressão muito mais voltada em exploração fazer costezinha e dizer ele parece bem viciante por aqui cara eu tenho também um grande medo de jogar estes esses online rpg do arcrash 3 porque vai que eu descubro algum que vai me viciar cara e quase certeza que algum desses aí vai me viciar e aí 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 44 quem que vai pegar e aí e isso aqui da roll em item é uma é uma coisa bem bem word of warcraft né velho ou melhor eu pego então e aí e aí e aí e aí e aí e aí e quando parece um muito legalzinha só não sei para onde que a gente está indo e aí e aí temos que matar uns lobinhos vamos achar os lobinhos então e aí 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 o único detalhe acho que é legal perguntar para o neelorion mais para frente é se dá para formar sozinho É até petzinho, cara Já reparou o tamanho do mapa? Já A maior parte desses online RPGs são imensos Uma das coisas que Se a galera quiser jogar Eu vou colocar aí o link na descrição do vídeo do YouTube Ele é... Opa, esse daqui dá pra quem? É 60 megas Ele é um dos altíssimos Ah, 94 Eu sou muito antigo para isso Sim, sim Estou pronto Ah, tá, tá, tá Eu posso trocar, acho que O mercado está pronto Sim Sim, sim O mercado está pronto Sim, sim Eu vou fazer Estou pronto Olha só Olha só Até fiquei com vontade de jogar Sim 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 Nossa, tá rolando até uns efeitos Eita, meu amigo Sim O mercado está pronto Aqui faltam mais alguns Faltam É, três Acho que a quest é pra geral, né Acho que É O mercado está pronto Sim O mercado está pronto Vou jogar depois Opa Ó, estamos convencendo E eu percebi que a galera do YouTube gostou bastante de jogar De acompanhar também uns RPGs online Agora tem que voltar, né Sim Vou ter que voltar O mercado está pronto Sim O mercado está pronto Sim Eu posso aumentar a HP, aumentar algumas coisas, lá pra frente, só. Espera aí, eu ganhei alguma coisa? A espalda mágica é a... Sim, sim, eu vou fazer isso. Estou pronto. Estou pronto, acho que... O mercado está terminado. Sim? O que você quer? Ah, eu vou fazer isso. Sim, sim. Perigos. 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 Sim, sim. Estou pronto... Eu acho... O que você quer? Tem Mount? Hum, será? Sim? Eu acho que... Acho que... A mágica está comigo. O mercado está terminado. Eu sou o Big Bad Wolf. Ok. Ah, eu sou muito velho por isso. Eu vou fazer isso. Que louco. Que louco, velho. Alguém está concluindo as missões para mim. Só sei disso. Sim, sim. Estou pronto. Acho que. Sim. 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 Estou muito velho por isso. O mercado está terminado. Sim. Sim, sim. 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 Agora... Eu vou fazeria... Opa, pegando um pouquinho o jeito. A mágica está comigo. Eu estou pronta. Eu acho. Eu estou muito velha por isso. Sim. Sim. Você é Helena. O que você quer? Eu vou fazer. Sim. Olá. A mágica está comigo. Sim? Eu vou fazer. Eu estou pronta. Eu acho. Sim. Sim. O mercado está feito. Sim. Sim. Eu vou fazer. Eu estou pronta. Sim. Precisa-se. O mercado está feito. Eu estou pronta. Sim. 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 Ela segue o Nelore. É o Nelore que conduz a narrativa. Ele é que é o líder. Sim. Sim. Eu vou fazer. Nossa! Curti essa magia, velho. Pronta minhas ferramentas. Eu estou pronta. O que está feito? E o que está feito? Sim. A magia está comigo. Sim. Qual que seria a nossa narrativa desse nosso grupo? Quatro pessoas loucas se encontraram perdidas no meio de tudo. Sim? Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Eu estou pronta. Eu acho. Sim. Sim. O mercado está terminado. Sim, sim. Eu vou fazer isso. Sim. Sim, sim. Eu estou pronta. Eu acho. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Sim, sim. O mercado está terminado. Se você conhece, Spell Power funciona de uma maneira bem parecida com a... A... Abilidade Power do League of Legends. Ele aumenta o dano das suas magias. Você tem mais... Quanto mais Spell Power... Sim. Eu estou pronta? Sim. Prepara-se-se. Eu estou muito antigo por isso. O que você quer? Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Sim, sim. Sim. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Sim, sim. 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 O mercado está terminado. O que você quer? Eu estou muito antigo por isso. Sim. O mercado está terminado. Eu estou muito antigo. Eu estou muito antigo. Eu estou muito antigo. Vou ofertar. O mercado está terminado. Sim. Sim? Sim, sim. O mercado está terminado. Sim, sim. Sente minha raça. Oh! Estou pronto. Eu acho que... Beleza, já sabemos de uma coisa nova. O mercado está terminado. Eu vou embora. Mano, olha essa parte que desastre, velho. Acho que a gente precisa formar um pouquinho mais, né? Acho que a gente precisa melhorar um pouquinho mais. Melhorar um pouquinho mais antes. Eu estou bem. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu estou bem. O mercado está terminado. O magic está comigo. Estou pronto. Estou longe. Estou longe dos meus amiguinhos. Sente minha raça. Sim. Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer. Sim, sim. Sim. Eu vou fazer. Estou pronto. Eu acho. O mercado está terminado. Precisa-se. O mercado está terminado. Estou bem. Estou bem. O que você quer? Estou muito velho por isso. Estou pronto. Estou pronto. Estou mortando. Abrir, ouve. Estou criado. Estou praticando. Estou pronto. Teste minhas ferramentas! Preparar-te-se! Estou prontado. Sim, sim. Sim. Eu vou fazer. O mercado está terminado. Realizar todas as quests possíveis aqui em Gaia's Retaliation. Olha que bonitinho. Nosso grupo. Vai percorrendo as planícies. É Riverdale? Eu não sei exatamente como é o nome dele. Não. Estou prontado. O que você quer? Sim, sim. Sim, sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer. Eu sou prontado. Sim, eu estou prontado. Eu sou prontado. Estou bem. Estou pronta, acho que. Mente os meus planos! A mágica está comigo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sim. Sim, sim. Eu vou fazer isso. Sim, sim. A mágica está comigo. Acho que... O que está feito? Eu vou sentir minha raça. Sim. Eu estou pronta para a sua parte. Não é só... Eu tenho que esperar isso. Preparou-se. Sim. Muitos monstros. Fiquei o meu raça. Estou pronta? Acho que eu estou pronta. I am ready, I guess, yes, 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 I'll do it, prepare thyself, taste my flames, Yes, yes, taste my wrath, O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou pronta. Obrigado. Eu estou bem. Eu estou muito velha para isso. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Inspire meu fogo. Sim. Sim. Eu estou pronta. Preparam-se por você. Eu estou pronta. Eu acho que sim. Sim. O mercado está terminado. O que você quer? Eu vou fazer isso. Sim, sim. 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 Sim, sim. Eu estou fazendo isso. O mercado está terminado. O mercado está terminado. Eu estou pronto. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Eu sou um mago louco. Eita, caraca. Tomem os meus flores. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A mágica está comigo, sim. O que você quer? O mercado está terminado. Eu acredito. Eu estou muito velha por isso. Estou com certeza que essas músicas diferentes do Warcraft vai dar algum tipo de strike no YouTube. Enfim, bora. Sim, sim. Sim, sim. O que você quer? Eu estou pronta. Eu acho. Não é contigo, não. Sim? Estou bem. A mágica está comigo. Por que a gente voltou mesmo? A mágica está comigo. Sim? Eu vou fazer isso. Ah. O que você quer? Sim. O mercado está terminado. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu acho que estou pronta. Eu acho. Perceba a minha fé. O que é que está feito. Sim, sim. Estou muito velha por isso. Precisa-se. Estou bem. Eu vou fazer isso. Sim. Sim, sim. O mercado está... Eu... Eu acho. O mercado está terminado. Sim. Estou bem. Sim, sim. Eu vou fazer isso. Eu vou dar água em todo mundo, cara. Eu vou dar água em todo mundo. Eu não quero nem saber. O mercado está terminado. Opa. O level oito aqui, ó. Opa, meu amigo. Caramba, velho. Caramba. Nosso herói foi morto. Nosso herói foi morto. O que é o que é que está? É isso. É isso. Pelo menos para tudo. Estou quase revivendo. Opa, vocês estão quase revivendo Estão quase chegando Me dá mais 20 minutos que eu já chego aí Não, a gente vai morrer Ai, complicou, velho Aí, aí, pesou, velho Aí, pesou, vai Contorna, 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 contorna Mata o bicho O que você quer? Sim Sim, sim A mágica está com você O mercado está terminado Sim A mágica está comigo O que você quer? Eu vou fazer Eu estou pronto Eu acho Eu vou fazer Muita minhas flaminhas Sente minha wrath Eu estou pronto Eu acho Esse boss que a gente matou É uma elite rara Aí sim, cara Aí sim Viva a vantagem O mercado está terminando Como assim, velho Eu estou bem Sim Sim Sim, sim É por isso que eu falo Se eu começo a jogar Esses modos aqui Eu começo a ficar Viciadinho, cara Aí, mano Eu vou querer Ficar jogando, jogando, jogando Eu gostei Desse daqui, mano Gostei bastante Desse Ele é mais difícil Não tem tanto Atributo Bisonho De 2 bilhões Não, velho Eu estou muito velho Para isso O que você quer? Caraca, mano Esse RPGzinho É muito da hora, cara Fala, Kiko Eu estou bem Sim? A mágica está comigo Sim Eu vou fazer Eu vou fazer Prepare-se Tchau Nosso herói foi um porra Um herói aliado foi um porra Ok Acho que eu vou pegando o jeito Nossa, velho Por um Galera Galera Mas não tem tanto Sim 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 A mágica está comigo Sim Sim O que queres? O que você quer? O que é que você quer? Que monte é esse? istä, mais que isso? Mas quatro de inteligência Eu estou bem Sim O que 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 eu tinha que conversar? Com a Helena O mercado está terminado Eu estou pronto Eu acho Eu não aprendo Eu não sei O que é que é isso? Ah, estou bem. Ah, estou muito velho. Sim. A mágica está comigo. Sim, sim. O mercado está terminado. Hum, eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Estou pronto, acho que. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim, sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Sim. Sim. O mercado está terminado. Estou forte agora. Estou forte agora. Estou forte, meu amigo. Respeita aí, aranha. Respeita, Aranha. Eu acho que sim. Eu tenho um pouco. Sim. Sim, sim. Sim. Eu tenho um pouco. Sim. Fique minha raça. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu estou pronto. Eu acho. O mercado está terminado. Sim, sim. Sim. A magia está comigo. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu estou pronto. Sim. O mercado está terminado. Eu estou pronto. Sentei meu raça. Quinta minhas flames. Estou pronto. Sim. Sim, sim. o nosso rival finalmente está sofrendo perante de nós você está condenado e eu vou fazer isso o mercado está terminado eu estou muito antigo por isso sim, sim taste my flames feel my wrath eu vou fazer isso sim eu vou fazer isso sim cara, Helena, troca uma ideia comigo eles já era o seu Sirig pleas exatamente nível set, qual que vai ser minha próxima spell oh, mas as tuus carriers primary the target with a burning ring of fire e vai tocar Johnny Cash no meio desse ring of fire aí como eu estou fazendo Eu estou muito querendo colocar isso aqui, mas eu vou pegar a Ring of Fire, cara. Sim? Estou bem. Sim, sim. O mercado está terminando. Sim. Sim, sim. Eu estou muito velho por isso. O que você quer? Sim, sim, sim. Você tem o que está comigo. Sim? Eu troco a cor da barba, velho. Que da hora. O que você quer? Eu estou pronto. O que você quer? Eu acho que... O mercado está terminando. O mercado está terminando. O mercado está terminando. Sim Agora eu sou o Gandalf Sim, sim Estou pronta Eu acho que Sim O mercado está terminado Eu vou fazer Eu vou fazer isso. Sim. Sim, sim. Estou pronto? O mercado está terminado. Sim. Sim, sim. O mercado está terminado. O mercado está terminado. Certo, safados. Estou pronto. Acho que. Estou pronto. Estou pronto. Acho que. O mercado está terminado. Sim. O que você quer? O que você quer? Tem 18 de inteligência. Aí sim. Estou fazendo. Estou fazendo. Estou pronto. O mercado está terminado. Não. Nosso herói foi morto. Estartaram. A gente estava sem o nosso tanker. Ice. Não. Estou pronto. Estou pronto. Não. possa esperar passar esse tempo para condenar você às chamas do inferno. Cara, dá uns ângulos muito bonito nesse mod aqui, cara. Dá uns ângulos muito bonito. Visualmente, esse mod é muito da hora, velho. Pode estar com um gráfico clássico, mas, mano... Tá muito da hora, cara. Tá muito bonito. Inclusive, não tem como jogar... Segundo o que o Nelore me comentou, não tem como jogar ele com o gráfico... Reforged. Eu vou fazer isso. Eu posso castar em amigo? Ah, tá. O Nelore comentou. Dá para jogar, mas as texturas ficam todas zoadas e as unidades também, porque deve ser tudo... todas essas texturas aqui, as unidades, deve ter vindo... deve ter sido criadas, terceirizadas, no editor de mapas do Warcraft 3. E essas coisas, normalmente, não vão... não são traduzidas para o Reforged. mas... O mercado está terminado. taste my flames. Mano! Ah, velho! Este é... Este é o boss mais difícil que eu já enfrentei, velho. Até agora. O Léo quer porque quer matar, velho. Pega o seu sword aí. Vocês estão se reunindo ao redor do meu túmulo. Eu ainda estou tentando aprender a tirar o agro da minha... da minha pessoa. Eu paro, às vezes, dou uma viradinha. Sim. Sim. Sim, sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Sim. Sim, sim. Sim. Precisa-se. O que você quer? Eu estou pronto. Eu acho. Sim. Eu vou fazer isso. Eu estou pronto. Sim, sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu estou pronto. Sim. O mercado está terminado. Sim. 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 Eu vou fazer isso. Sim. Sim. O mercado está terminado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Preparar-se! Sim? Sinta-se meu rato! Opa, intrigei esse mais dois? Eu sou o meu. Estou pronto. Eu acho. O mercado está terminado. Estou pronto. Eu acho. O mercado está terminado. Sim. Lobinho! Quero matar o lobinho! Sim, sim. Eu vou fazer isso. Estou pronto. Obrigado. Onde você está? A magia está comigo. Sim? Vamos salvar, né? Que nem jogar... Que nem jogar no Super Nintendo. Playstation, fica salvando. Sim. 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 Eu estou pronto. Esse aqui é meu grande rival. O mercado está terminado. A mágica está comigo. Eu vou fazer. Eu sou demais para isso. O que você quer? Sim. Sim. Sim, sim. Eu estou pronto. Sim. Prepara-se. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Sim. O mercado está terminado. Sim, sim. O mercado está terminado. O mercado está terminado. Eu estou bem. Sobre a carcaça do meu grande adversário. Está morto, meu amigo. A mágica está comigo. Bora para as nossas próximas quests. O mercado está terminado. Sim, sim. Ah, meu Deus. Level 13? Posso aumentar o tanto de críticos. Aumentar um pouco minha vida e ajudar. Principalmente quando me der um agro. Sim. Eu vou fazer isso. Estou pronto? Eu acho que vou fazer isso. O mercado está terminado. Sim, sim. Estou pronto. Eu acho que... Sim. Eu vou fazer isso. Sente meu raio. Mente meus flores. Sim. Sim, sim. Precisa-se. Eu estou pronto. Sim. Você consegue... Ah... Mano, o último segundo eu queria usar. Fui ousado. Fui ousado. Fui ousado. Fui ousado. Nossa. Acabei morrendo. Entregando o jogo. Esse mapa é gigantesco, cara. O que tem aqui, mano? O que é isso aqui, meu irmão? Temos que matar três boss, velho. Três boss. Temos que achar o Casimiro. O Casimiro está perdido a eternidade inteira. O que você quer? O mercado está terminado. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Olha, vamos fazer a Sociedade do Anel. Eu estou pronto. Eu acho. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Eu estou pronto. Eu acho. Tem quest aqui, tem quest aqui, só aceita. O mercado está terminado. O mercado está terminado. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu não acho. As tropas estão sendo atacadas. Olha esses porquinhos, velho. Eu estou pronto. Estou pronto. Eu acho. Ah, eu preciso do level 3 para aceitar. O que você quer? Sim? Uma casinha no meio do nada. A mágica está comigo. Ah, você achou a casinha dele. Nossa, tem até segundo andar. Moleque, olha este Warcraft 3, cara. Ah, eu estou muito louco. A mágica está comigo. O cara que fez isso daqui não basta, não basta. O cara que fez isso daqui não basta, não basta. Eu tenho uma casa. Você entrar em uma casa... Você tem que fazer dois andares. Você tem que fazer um sobrado. Já até buguei. Um sobrado. Sim. Eu estou pronto. Vem que eu andei lendo aqui que tem uns coisas que parecem que ser... Blackfire Deep, tem algumas coisas que parecem ser tipo... O que você quer? Vários níveis assim. Eu estou bem. Sim, sim. Quero treta. Oh, tem que ir no level 12. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Quero pegar minha próxima espelha. Level 13. Ah, eu estou muito antigo por isso. Sim? Desculpa, desculpa, o quê? Ah, tá, justo. A mágica está comigo. O que você quer? Sim. Eu estou bem. muito antigo por isso. Sim, sim. O mercado está terminado. Sim. Eu vou fazer isso. Sim, sim. O mercado está terminado. O mercado está terminando. Sim. Eu vou fazer isso. Me prepare para você mesmo. Sim, sim. Sim, eu acho que não. Sim, o mercado está feito. Sim, eu vou fazer. Estou pronto, acho que a mágica está comigo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mano, é 15 para as 3 da madrugada, neste exato momento que eu estou na live. Eu vou fazer isso. É a última hora. O mercado está terminado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha! Olha! Olha essa espada, meu amigo. Cabelinho azul. Olha o Leo. Cabelinho azul. 6 de AP. Mais um de força. O que você quer? Vamos tentar fazer a última. Essa missãozinha aqui, que é pra matar três boss, pra fechar o vídeo. Sim? Sim. A mágica está comigo. Confia, confia. Vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Sempre dá certo. Eita! Estou bem. É lá do outro lado, meu amigo. O mercado está terminado. Eu vou fazer. Sim. Calma aí. Vocês estão muito longe já. Eu estou pronto. Eu acho. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Gostei. Viu minha raça. Eu estou pronta. Um herói aliado foi invocado. O mercado está terminado. Sim, sim. Mente meus flores. Eu vou fazer. Sim. Eu estou pronta. Eu acho. Sim, sim. Sim. Eu vou fazer. O que você quer? Sim. O mercado está terminado. Mente meus flores. Precisa-se. Sim, sim. Eu estou pronta. 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 Precisa-se. O mercado está terminado. Sim, sim. Eu estou muito velha para isso. Eu estou pronta. A mágica está comigo. Eu vou fazer. Sim? Eu estou pronta. Eu acho. Sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer. O mercado está eliminado. O mercado está terminado. Sim, sim. Sim. Gostei minhas ferramentas. Gostei minhas ferramentas. Estou pronto. Sim. Gostei minhas ferramentas. Preparate-se. Sim? Estou pronto. Acho que. Vou fazer isso. O mercado está terminado. A magia está comigo. Sim. Estou pronto. Estou pronto. Sim, sim. O que você quer? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. O casimiro está aqui. O casimiro está aqui. O casimiro está aqui, velho. Sim, sim. Sim. Preparate-se. Sim, eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Sente meu rap. Sim, sim. Sim. Eu estou muito velho por isso. Eu estou pronto. Sim, sim. Sente meu rap. Sente meus rap. Eu estou pronto. Sim. O mercado está terminado. Sim, sim. Preparo-se. Eu vou fazer isso. Estou muito velho por isso. Estou bem. Sim, sim. Foi uma noitada e tanto, hein, Casimira? Eu acho. Sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Sente meu rap. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Level 10 Sim, sim Sente meus flames O mercado está terminado A mágica está comigo Estou pronto, acho que O que você quer? Sim Estou pronto Estou pronto Eu vou fazer O mercado está terminado O que você quer? Sim Eu vou dar um Leroy Jenkins daqui a pouco, velho Ok, vamos, Leroy Sim, sim Estou pronto Estou pronto Eu acho Sim Precisa-se Sim Sim, sim Sente-me O mercado está terminado Sim 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 Eu estou pronto Estou pronto Precisa-se Sente-me 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 A mágica está comigo Sim 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 Achei que íamos morrer miseravelmente Ele está pegando o jeito Está pegando o jeito Está pegando o jeito, meu amigo O mercado está terminado Estou pronto Estou pronto Eu acho Sim Eu quero dormir Sim Sim Eu vou fazer Sim, sim Sim Sente-me 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 Precisa-me Sente-me Sente-me O mercado está terminado Sente-me 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 Sim, sim Sente-me Sim Sim O mercado está terminado. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Sim. Eu estou pronto. Sente o meu rap. Prepara-se. Sente o meu rap. Sim. Eu estou pronto. Sim. Sim, sim. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Sim. Sente o meu rap. Prepara-se. Eu estou pronto. Sim. Sim, sim. Prepara-se. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Táticas. Um momento. Um momento. Beleza. O mercado está terminado. O mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O mercado está terminado. O mercado está terminado. O que você quer? Go Yes, yes, yes Beal my wrath Yes Market is done I am ready Yes I'll do it I am ready Yes Taste my flames Taste my flames I'll do it Yes, yes Prepare thyself Market is done I am ready O inventário está cheio I'll do it Yes Market is done Feel my wrath Feel my wrath Prepare thyself Um herói aliado foi morto Não, o que que morreu? Ah, o Léo, véi Oh, Léo está morto A mágica está comigo Yes, yes I am ready I guess Market is done I'm too old for this Yes, yes What do you want Vai nascer, galera O louco, véi Pouco Só menos um pouquinho Por aqui Tu nasceu? Vixi 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 Meu amigo É hit kill Oh, guerreiro Quem está fazendo a linha de frente para nós Grande, Léo Olha esses cenários, cara Que cenários da hora, velho Dá moral Sim Esse mod aqui Respeito demais Quem fez, cara Haha, estou bem Né, Vai Alen Caraca, meu amigo Sim Bonito demais Bora, 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 bora Vou fazer Market is done Sim, 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 eu vou fazer isso. Teste minhas ferramentas, prepara-te-se, senta-te minha raça, o que você quer? Estou pronto, acho que sim, sim, o mercado está terminado, sim, eu vou fazer isso. Teste minhas ferramentas, eu estou pronto, sim, 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 a mágica está disponível, sim, um monte que tem boss. Ah, estou muito velho por isso. O que você quer? Beleza. A mágica está comigo. Tem que estar no ritmo do inimigo, no amiguinho. Aí, aí. Eu estou muito velho por isso. Sim, o mercado está terminado. Eu vou fazer isso. Eu estou muito velho por isso. Sim. Sim, sim, sim. Teste minhas ferramentas. O mercado está terminado. Sim, sim, sim. Precisa-se. Eu estou pronto. Sim. Sim. Eu estou fazendo isso. O mercado está terminado. Sim, sim. Sim. Precisa-se. Eu vou fazer isso. Eu estou pronto. Ok, estou coordenando o agro ali. Vai diminuindo o agro. Eu estou pronto. Sim. Eu estou pronto. Sente-se, meu rato. Ai, ai. O mercado está terminado. Sim, sim. Sim, sim. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Sim? Ah, eu me enroquei. O nosso herói foi morto. Droga. Cheguei. O que tem de bom hoje? A gente está jogando um modzinho de RPG aqui, velho. Ah, só faltou muito pouco, velho. Eu acredito que eu posso voar, meus amigos. Porra. Porra. Vai dar. Confia. Confia. Uh. Vai. Ah. A gente conseguiu. Aqui não contou. Ah, não. Ah, não. God. Ah, não. God. O mercado está terminado. O mercado está terminado. Eu estou pronto. Eu acho. Eu vou fazer. Sim, sim. O mercado está terminado. Será que a gente vai ter que fazer de volta? Será que a gente vai ter que fazer de volta? Eu estou pronto. Eu acho que estou pronto. Eu acho que. Sim. O que você quer? Ah, sério? Não vai dar para concluir, velho, por muito pouco. O que? A mágica está comigo. Ah, eu estou muito antigo por isso. Não, vem cá, eu quero bater, eu quero matar o cara, velho. Sim. Estou bem. Sim? 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 Eu vou fazer isso. O que? O que? O que? Eu estou bem. O mercado está terminado. A mágica está comigo. O que você quer? O que? O que você quer? 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 Ah, eu vou ficar muito antigo para isso. Exatamente agora Mano, que loucura A mágica está comigo Sim? O que você quer? I am ready I guess Yes I am ready I will do it Yes Market is done Vamos tirar foto Cadê a galera? Cadê a galera? I am too old for this Mano, o ice foi congelado Mas é que está no nome Está no nome Ice O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Tem a mesinha para nós tudo aqui, ó Tem a mesinha para nós tudo aqui, ó A taverna O que você quer? O que é isso, velho? Eu vou fazer isso Estou pronto Eu acho que Calma aí, calma aí Vamos fazer aqui, ó O esquema Estava legal ali O mercado está terminado Calma... Calma, calma... Calma, calma... Que tem que fazer bonitinho aqui O que é isso? Pô Calma aí, calma aí Mais uma Só para garantir Segundo take Mais uma Aí meus amigos Aí sim Eu gostei muito Desse mod Eu curti demais A gente vai ter que jogar mais algumas vezes Ficou muito da hora Ficou mó da hora É desafiador Tem uma progressão Lenta Mas ela é É bem Sei lá As mecânicas são legais Mesmo sendo lento Você encontra os desafios E aos poucos vai batendo E é isso que me chama atenção em um RPG Eu gostei demais Joguem Gaias Retaliation Aprovado Velho Gostei Demais Meus amigos Galera do YouTube Obrigado quem tá acompanhando aí Quase Sei lá Uma hora e meia Mano Foi muito tempo Eu nem vi o tempo passar Já é três horas da manhã Eu nem vi o tempo passar Porque esse mod ficou Da hora Demais Pra galera que quer saber É só se digitar Barra É Tracinho safe Aí quando a gente entrar no jogo Você tem que dar Tracinho load Pra você carregar Os dados Mano Sensacional Vejo vocês nos próximos vídeos E Até A próxima Obrigado Obrigado E E E